E aí galera, beleza? Core de quinta-feira. Plipli vai começar sentado hoje. Treino de vocês. Vai ser um emon. Todos os rounds. 45 segundos executando. 15, descansando. Depois, ao final dos rounds, a partir do minuto 12. Do minuto 12 ao 15, a gente tem outra atividade. Beleza? Vamos começar. Minuto 1, hollow, dinâmico. Ativa bem abdômen, quadríceps. Balança, tenta não subir muito a sua perna e tenta não encostar no chão. Beleza? Se você tem dificuldade, flexiona a sua perna toda. Balança do mesmo jeito, mantendo o padrão da escápula fora lá do chão. Beleza? Isso vai facilitar um pouco para você que tem dificuldade de fazer o hollow com a perna estendida. Segundo movimento, abdominal candle. Perna esticada, você vai deitar no chão. Tenta manter sua lombar bem ativada lá. Estende a perna, chuta o mais alto que você conseguir com a perna estendida. Beleza? Quanto mais alto e reto você conseguir chutar, melhor. Terceiro movimento, vira de barriga para baixo. Superman dinâmico também. Tenta manter sua perna o mais junta possível. Braços bem estendidos e não flexiona o seu joelho. Terminou? Do minuto 12 ao minuto 15, você vai entrar em prancha alta. Só que essa prancha alta tem uma diferença. Eu quero que durante a execução do minuto 12 ao minuto 15, você traga o seu joelho perto do seu cotovelo alternando. É isso. Terminou? É o fim do seu treino. Beijo, tchau. Qualquer dúvida, manda mensagem aí. Tchau. Tchau.